Salve rapaziada, como é que vocês estão? De boa? Rapaziada, já estamos aqui na beira da rodovia aqui já, ó Já filmamos um Já filmamos um já, já vamos colocar aí no início do vídeo O Vitão aqui, ó, chama Enquanto eu solto esse outro vídeo aí pra vocês Vamos ver aqui, né, se passa mais algum Vamos ver se passa, chama O Vitão aqui O Vitão aqui Vamos ali filmar, rapaziada Aí rapaziada Chave, hein Dá um salve aí Chave E esse é o macaquinho aqui, rapaziada Você tá doido Pega a cena dos guri Top É nóis, tio, tamo junto É nóis Aí rapaziada É nóis, chama Ô rapaziada, bora Qual que vai ser o que vai ser o que vai ser o próximo, hein? Vamos aí, vamos aí, vamos aí Vambora, 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 vambora Mais um, hein? Viu, 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 viu? Vambora 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 Olha que porção bonita, hein? Vambora 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 Não, mas você tem que puxar pra cá mas você tem que puxar pra lá, entendeu? Cê tá doido Tomara que não passe não, GBN Cê tá doido Cê tá doido Bacana, cuzão Quer cana? Cê tá doido Vambora 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 Vamos ver as pingas que tomam, agora os tombo As caras As caras estão ficando para trás Aí rapaziada, conseguimos trazer até o poço mais próximo aí Esperava, esse parece alguém para ajudar Boa charia lá está fechada Vamos ver o que vira Aí rapaziada, pneu furou, mas deu bom, hein Você está doido Pega a cena rapaziada, você está louco O pneu furou, mas aqui Parceirinha fechada, vamos pôr em cima do baú É nada rapaziada Dá um jeito de ir embora agora Sai daí rapaz, você atropelado aí Chama Achei que era hoje que eu ia para o Fortaleza Bora Olha o ZFH dos homens, também está bonito Você está doido Pega a cena É meu Deus do céu É Deus Chama rapaziada, vamos ver o que vai acontecer aqui Se a gente vai arrumar lá Botinha está lá Vamos ver se a gente vai A lua lá também Chama Vamos ver o que não vai fazer isso Vai chamar alguém para socorrer Vamos ver o que não vai desenrolar aqui Já já não é em volta Vamos juntos Chama Oh GBN Olha lá ele Olha lá ele É rapaziada Agora está com o B.O. do Pelão de novo Agora vamos voltar as origens Vai, vamos voltar lá Agora vamos voltar as origens agora Vamos ver Fazer uma oração aqui agora E ver que você parece alguém doido aqui Para ajudar nós Olha quem chegou Meu Uber Ela Vamos embora É rapaziada Então é isso aí Infelizmente onde tivemos o imprevisto aí Graças ao Juninho Meu brode Foi lá com o saveirão dele Deu uma força para nós ali Jogamos o fanzão aí dentro E trouxemos embora Certo rapaziada Então Vou falar para vocês Eu não sei o que aconteceu Na verdade eu sei que o pneu deslocou Certo rapaziada Agora eu não sei o que falar para vocês O pneu estava murcho Para nós estava de boa Estava tudo de boa Mas é a segunda vez já que esse pneu faz isso Esse não Esse pneu aqui é o novo Certo rapaziada Esse pneu é novo Fui lá e coloquei novo Mas o pneu que estava aí É a segunda vez que ele já tinha feito isso Uma comigo nas entregas E dessa vez Entendeu Duas vezes já tinha feito isso Então eu descartei o pneu Coloquei esse pneu novinho aqui Certo rapaziada E vamos que vamos Pneuzinho novo Graças a Deus no acondicionado de grave com a gente O Juninho deu uma força para nós aí Foi lá buscar nós lá Já lavei a moto Passei até um pretinho Esse pretinho aqui é o top rapaziada Esse pretinho aqui é o top Agora é só acelerar É Não é fácil não Deixa o like rapaziada Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau